Vai, tá gravando Pessoal, essa é a bicicleta Esse é mais um dia de verão Aqui em Parkville Vou aproveitar, vou ali buscar uma água de coco pra geral O verão é tudo, né? O verão é outro naipe, né gente? Esse é o verão E falar de uma temperatura dessa Temperatura agradável Que você pode sair de bermuda Regata Esqueci o protetor solar Voltar lá pra buscar Voltar lá pra buscar Ai, meu Deus Vou apertar Vou apertar